Esse álbum do Jean-Michel Jard, eu tenho certeza que você já ouviu falar. Oxygen, de 1976, é considerado o álbum mais famoso do Jean-Michel Jard e foi produzido com sintetizadores analógicos e digitais. Sim, em 1976 já existiam sintes digitais. O próprio Guido Stolfi, que é entrevistado no meu livro Electronic Standards, criou um sintetizador digital em 1974. O Jean-Michel Jard começou quando ele comprou um VCS3 da EMS. Ele começou a criar algumas obras, ensaios com sintetizador e tape loops. Em 1969, foi a grande guinada da carreira dele, quando ele integrou o Groupe de Recherche Musicale, que é uma herança da música concreta do Pierre Schaeffer, foi criação dele, e onde ele aprimorou muito o conhecimento dele sobre música, mais especificamente sobre a música concreta e o início da música eletrônica. Na visão dele, a música eletrônica é uma criação da Europa continental. Ele alegou numa entrevista recente que os países de língua inglesa nada tem a ver com a origem da música eletrônica. Leia-se Estados Unidos e Inglaterra. É bem chocante. Eu também fiquei impressionado com a afirmação, mas para ele, as duas escolas, a música concreta na França e a música eletrônica na Alemanha, além de outros estúdios que também eram consagrados à música eletrônica, o Netlab na Holanda, o da Rai na Itália, enfim, são os pilares da música eletrônica que a gente tem hoje. Mas e aí, para você, quem foi ou quais foram as grandes responsáveis pela música eletrônica de hoje? Deixa lá nos comentários que eu quero ler depois. A partir do fim dos 60, para o início dos 70, você tem na Alemanha o movimento que depois foi chamado de música cósmica, Cosmich Music, ou até de Crowd Rock pela própria imprensa, que veio com grandes expoentes, como o próprio Kraftwerk e o Tangerine Dream, que estava mais voltado para trilhas e viagens, e o Kraftwerk para uma música mais robótica e de elementos reduzidos e repetitivos. O fato é que o Jean-Michel Jarre, enquanto isso, ele fazia uma música que apontava mais para um sentimento profundo, espacial, imersivo, e não tanto voltado para repetição como o Kraftwerk fazia, aquela repetição com elementos reduzidos. Mas o Jean-Michel Jarre sempre priorizou mais os fundamentos harmônicos. Os dois primeiros álbuns, e A4 Autoroute, depois o Telegraph, eram mais voltados para trilhas. Ele tinha um foco muito mais voltado para esse universo. E em 1976, veio o grande álbum da carreira do Jean-Michel Jarre, que foi o Oxygen, com um conjunto de synths digitais e analógicos usados, que vão desde o VCS3 ao ARP 2600, e uma série de outros, e que mudaram para sempre a história da música. Segundo o Jean-Michel Jarre, a música dele era muito mais voltada para um sentimento de ficção científica, e que acabou sendo rotulada dessa forma. Certo, pessoal? Esse era o vídeo de hoje. Beijos, abraços e tchau, tchau.